Nós teremos a entrega agora de um troféu especial, dessa manhã, vou convidar a senhora Jussara Ribeiro. Esse troféu, ela falara um pouco mais, mas se chama o Troféu Amigo. Por favor, Jussara. Bem, esse é um troféu como quando foi criado, até aqui foi apenas um amigo que recebeu, não porque muitos não merecessem, mas nós entramos no período da pandemia e esse amigo deveria ter recebido esse troféu no ano passado, mas ele adiantou dizendo que não viria para o evento lá em Belo Horizonte. Ele não sabia que já estava definido que receberia o troféu Amigo para sempre. E esse troféu é uma decisão única da presidente do Instituto. Isso não está em concorrência. Eles não disputam. Então, eu quero chamar o meu querido amigo Renato Semenal. Ele já teria recebido no ano passado, mas ele não foi para o evento, está aguardando. Ele queria ganhar em 22. Realmente foi uma surpresa. Eu acho que... Eu não mereço. Nós temos uma equipe, um grupo muito bom, muito forte. Eu estou de velhas emocionado por dois motivos. Primeiro, porque eu fiquei muito feliz com toda a palestra que foi feita aqui. Eu endosso as palavras do meu antecessor de que o Brasil é a bola da vez. Eu tenho viajado por esse mundo de Deus, voltei agora nos Estados Unidos, eles estão olhando o Brasil com outros olhos. Nós temos que continuar essa tarefa. Eu acho que isso é muito importante. Eu também sou membro na Fiesp, sou diretor do Departamento de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Tivemos reuniões ontem buscando realmente o caminho certo. Eu estou muito orgulhoso disso. Mas, principalmente, Jussara, eu agradeço porque você é realmente uma líder. Nós te apoiamos. Mas eu faço desse troféu a distribuição para todos os meus colegas de conselho, que muito, muito, muito lutam para o crescimento e desenvolvimento de nosso querido país. Espero que a gente tenha consciência no próximo fim de semana disso. Muito obrigado. 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 Obrigado.